A tradição das quadras de Wimbledon foi renovada ontem, com o início de mais um Grand Slam inglês. O All England Club recebe a edição 129 do torneio, um dos mais esperados da temporada. E o público aproveita o verão londrino para assistir grandes jogos. Na primeira rodada, os favoritos deram conta do recado. O sérvio Novak Djokovic não tomou conhecimento do alemão Philipp Kohlschreiber. Vitória em sets diretos com um triplo 6-4 e vaga garantida na segunda rodada, onde enfrenta o finlandês Jarko Nieminen. E foi o tenista da Finlândia que protagonizou um dos momentos mais belos do primeiro dia no All England Club. No duelo de veteranos, ele derrotou o australiano Lilton Havitt numa partida dramática, em cinco sets. Campeão de Wimbledon em 2002 e ex-número um do mundo, Havitt teve o reconhecimento do público, que o aplaudiu de pé em sua despedida das quadras de grama inglesas. Depois da derrota, o australiano exaltou a tradição em Wimbledon e revelou que considera o complexo como a casa do tênis mundial. Em outra partida na chave masculina, vitória tranquila para o suíço Stanslava Brinca. Crião foi em 3 sets sobre o português João Souza, com parciais de 6-2, 7-5 e 7-6. Na chave feminina, as favoritas também avançaram. Cirila Williams atropelou a russa Margarita Gasparian em 2 sets. E vaga garantida na segunda rodada em busca de mais um título do Grand Slam inglês. Melhor sorte teve outra russa. Maria Sharapova passou pela britânica Joanna Conta, com o duplo 6-2 e também está na briga pelo troféu em Wimbledon.